Hey Grimm, drop me to love Batalha de Rima Ô Cris, peguei o lá, Cris Oi? Hã? Eu não escutei TikTok Não Eu quero Você faz vídeo igual aquele mano do Letícia? Faço Mano, vou te seguir agora Mano, vou te seguir agora, mano Ô, mano, eu tô rindo muito com esse cara, velho Esse cara tá Esse cara é brabo agora Ai, cara é brabo Ai, cara é coroa, Bruninho Eu quero, cara E deu um mole já Saiu o cara, rapaz Tem que escolhe Quem que escolhe? Tu, Bruninho Ah, começa aí, Cris Já é, Bruninho Então bora, bora, família Que eu só quero ver o que vai sair dessas rimas aí O bagulho vai ser louco, papai Chobra, chobra, DJ Porra, Bruninho Porra, Bruninho, é foda Rimar contra o meu futuro ídolo é foda Ai, graças a Deus Deus te abençoe É foda Aham 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 Uh 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 Os autotune, cê viu, né? Aham Então segura Yau 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 Aham Sem neurose no sapatinho Isso aqui tá igual o Neymar Tentar rimar contra o Robinho Porque o cara é meu ídolo Desde pequeno Vou te seguir no TikTok Vai vendo Mas ô Cris É um baita de um ramelão Se tirar seu autotune Nem mais Cê cai pro chão Só pra começar Se é questão de rima boa Capitou, capitão Vou decapitar Cê quer tirar meu autotune Aí que cê se fode Eu cantei sem autotune Eu canto mais até pagode Cê fica boladão comigo Mano Essa é a função Eu não sou Lucas Carlos Mas eu sou rei do refrão Puta que pariu Vai cantar até um pagode Eu quero que se foda Trutão Cê se sacode Quero que se foda Sua cara é de saco Pagode não comigo Cê sai catando cavaco Cê falou que eu saio Catando cavaco Falou de pagode Eu vou falar de TikTok E tá ligado mano Eu tô sanguindo oi Cê vai falar que é Letícia Primeiro ano Oi Ah, pelo amor de Deus Zum, zum, zum A sua prima Meus verdes Não perde um Ô Cris Cala a boca Para de falar Pelo amor de Deus É, cê falou de família Eu vou falar da sua E a sua mãe Que faz passeata Na frente da minha rua Só pra me ver passando Pra ver se me vê cantando Já que você começou A firma seu Todd Então meu mano Ela tava na passeata O Cris tava impune Com a plaquinha na mão O Cris desliga o outro tune Ah, vai tomar no cu Que a questão de rimar boa Comigo tomando o cu Aí ela foi e falou pra mim Que tava no veneno Ai, não vai no cu, Cris Parou, Maguio Parou, Cris Parou, Cris Parou Parou, Cris Parou Eu tô parado Parou Mano, vai todo mundo Pro Twitter agora Foda Hashtag Hashtag Medeajunina, mano Vai, vai Bora, caralho Comenta aí na porra Do Twitter Mano, cê é engraçado demais, mano Cê parece que cê tá bravo Mas eu sei que cê não tá, cara Eu sou assim, Grêmio Eu tenho diabetes O que que tem a ver diabetes Com cê é engraçado, velho Meu avô tinha diabetes Era puto pra caralho Cê é louco, mano Olha aí, família É o seguinte, mano Tá rolando a votação Quero todo mundo comentando Lá no Twitter BDAajunina Hashtag BDAajunina Bora, bora Caramba, é da hora, mano A internet me possibilita Fazer uma batalha com o cara Que é meu futuro ídolo Tá ligado, cara O cara fez um history hoje O cara fez um history hoje Foda, velho Eu fiz um TikTok, tá ligado Só que eu não sei fazer vídeo Eu fico lá só vendo O vídeo dos outros É, cara É ruim, né, mano Eu tô começando a fazer Uns videozinhos aí, mano Não, eu vi lá no grupo da BDA O vídeo que ele fez Oi, Bob, né Vamos lá 1x0, Brunozinho Acerto Graças a Deus Tamo junto aí, caralho Porra, sempre faço isso Vou ter que fazer outro Discord Vai que vai, Cris Vai que vai É o Bruninho Bruninho que volta Vai que começa Vai que começa Aí, pode soltar o beat Salve, Cris Deus te abençoe Amém Ô, Cris Tava ouvindo O seu sol Sofrença Veio um déjà vu Puta que pariu Sabe onde não dá pra tu Eu tava na ribanceira Chegando na Pineapple Olhando você E bica no teu cu Você quer falar de cu Então tá ligado, mano Vou tentar de brincadeira Você veio na Pineapple E viu meu cu Olhei pro teu cu E viu foi a BDA Foi inteira Que isso que você Pelo amor de Deus Ô, garoto Qual que é seu fetiche De olhar pro cozinho Do outro Ah, pelo amor de Deus Sai daqui, seu tarado Vai procurar Deus Você quer falar Que eu sou tarado E começou o assunto Tá ligado Se você é assim Não tamo junto Então você já entende Que você não tem assunto Hoje você vai parar Lá na terra do difunto Ah, realmente, titruta Pode parar Que o seu lugar Não é aqui Você tem que se internar Pelo amor de Deus É o papo reto É o Crístico Te dá o botico no boteco Então pega a sua visão Agora eu vou falar, meu mano Porque eu acabo com a sua vida Se te internar Uma semana sem celular Você ficar sem TikTok E você, mano, se suicida Ah, tudo bem É o regresso Eu sem autotune Consegui fazer sucesso Mas eu não quero apelar Pra esse lado Cris Calma um pouco Você tá muito exaltado Pois é, meu mano Agora nessa Você se fudeu Sem autotune Eu batalhava O maior campeão Do Batman Eu sou eu O único campeão Dessa porra Que ganhou um carro Então, mano Não é bote das maravilhas Mas eu me amarro Realmente A gente luta Caralho Parou, parou, parou Parou, parou Porra Segunda emoção, ladrão Ai, 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 ai Eu disse que eu tô falando Belo round, família Belo round Só rachação aqui De rir mesmo, velho Pô, mano Eu achei que ele ia ser Mais engraçado Ele ficar querendo brigar, mano Eu não quero brigar não Você veio brigar comigo Você quer que eu Porra, mano Eu queria, porra Achei que ia Botar igual o Nicolás Val Tá valendo o chat aí, família Bora, bora A galera quer ver a discórdia, mano A galera quer ver a discórdia, tio Eu vou ver o tweet Como que tá aqui Cadê a rapaziadinha Hashtag BDA Junina Isso Pega o momento da votação Pra gente ver os tweets da galera Meu parceiro É a minha parceira Dai Mandou assim, caralho Olha os caras rimando Em cima do cu dos outros Que doer Ai, puta Carolina Olhei pro teu cu E vi a BDA inteira Beleza Ai, família Continue comentando aí no Twitter Que nós tá dando atenção aí Alminha Continua, pá Continua Bruno, meu Deus Bruno, meu Deus É muito engraçado Casa de família agora Que isso Bob TikToker É, mano Com certeza Ó, Cris Eu falei da sua tia Eu já fiquei mal Não, achei que eu ia ser banido Não consegui Não, eu falei pra você Não ser banido, pô Continuei falando da sua família Ah, então tu tá suado Porque equilibra as coisas, tá ligado? Então tá equilibrado, família Tá um a um E vai pro terceiro, hein Quero ver Bora, galera Chama Quem é que eu quero coroa? Eu sempre escolho coroa, mano Eu sempre escolho coroa Deixa, só um momento Vai, vai na fé, Cris Vai na fé O bicho tem sorte no terceiro round, viu? Saiu coroa Ele não ganha um Ele não ganha um cara coroa Vai, Bruno Vai na terceira ele ganha Bruno começa Terceiro round Esse só tá na DJ Segura o Rojão Uh Se matem, filhos Ó Cê ganhou um carro Foda-se Vai lá com seus amigos Na terra onde eu moro Eu sou o Relâmpago Marquinho E pro Relâmpago Marquinho Cê tomou no cu Eu vou passar na sua frente E gritando Ah, cê quer gritar o quê? Tá ligado? Não consegui te entender É Relâmpago Marquinho Mano, cê é um idiota Eu passo o pípto Eu pípto Igualzinho cidoca Pelo amor de Deus Que bosta Ah, meu Deus do céu Cê sabe que é a minha proposta Tô Relâmpago Marquinho Mano, na moral Olhando, te passando E falando Cris, cá-tchau Cê quis falar Cris, tchau Cê falou cá-tchau Cê falei legal Cê falou Que a rima foi legal Mas sua rima é imoral O Cris é imortal Nossa, tudo bem É o dia inteiro Imortal mesmo Tô vendo Fala bosta o dia inteiro Puta que pariu Cê sabe eu não tolero O imortal Se você morrer Cê não vai nem pro inferno Cê falou que eu falo bosta Isso não é verdade Cê fala tanta merda Que o seu culto Em vez da sua personalidade Cê vê como é que O seu nível é escroto Mano, na moral Tudo é da vida dos outros Ah, tudo bem Cê falou personalidade E mano, comigo Cê sabe que é sem maldade Só pra cê entender Que é o papo reto Não sei o que é pior A merda que eu falo Ou o tamanho do seu ego Cê quer falar de ego No meio da batalha online Mano, sua geração Não free style Não free fire Você falando de ego Mano, tá ligado Eu falei que eu era Seu fã Cê é um puta De um arrombado Ah, tudo bem Aos que o bordo Cabou Cabou, cabou Cabou, cabou Que isso, Cris Tu me chamou de arrombado Pra quê, poxa Eu gostava muito do cê, velho Porra Foda-se Foda-se Que isso, Cris Que porra é essa, Cris Eu tava ouvindo o teu som Eu tava ouvindo o teu som Antes da batalha E tu manda uma dessa pra mim Eu te segui no Tik Tok No meio da batalha, pô Porra, tá incrível Tá ligado? Vou te seguir Questa tudo o que eu falei LZ Mario Como é que é? É LZ Mario, né? O que eu gosto É LZ Mario Não é eu não Caralho Não, eu gosto dele, pô Você me xinga Ah, eu não te xingando Tá na batalha Ele não me xinga Rapaziada, vai gerar pro Twitter lá, velho Hashtag VDA Junino, hein, velho Bora, bora, bora Tô achando o bico dos caras debatendo aqui Não vou falar nada Foi tua melhor resenha, tio Pô, e ele nem falou Ai, você nem é humilde, mano Porque você nem falou no grupo lá, mano Você nem é humilde Papo reto Não, eu... Você nem falou lá no camarim, Bruninho Você não é humilde, tá ligado Eu tava prestando atenção na live Que eu tava feliz Eu nunca passei na primeira fase Numa batalha Por isso que eu tava feliz na live Você nunca tinha passado na primeira fase? Não Então, cara É a primeira vez na sua vida Você vai chegar numa final, caralho Vai tomar no cu Puta, puta, poru O cara tá jogando até o cachorro pra cima, tá ligado? Soltando papagaio Soltando rojão Puta que carilho Eu tamo junto, Lec Pula lá, mano A mensagem de TikTok lá Vai lá, cachorro Vai lá, mano Parabéns, Cris Bravo, mano Pra monstra, velho Pra monstra, velho Pra monstra, velho Hey, Cris Drop me to love Pra monstra, velho Põe lá, velho Põe lá, velho Põe lá, velho Põe lá, velho